Pessoal, olha essa relíquia. Hellblade foi apresentado em agosto de 2014 na Gamescom em uma das conferências da Sony. Originalmente ele sairia no final do ano passado, mas a empresa, que é a Ninja Theory, teve uns problemas e por isso adiou ele para 2017. Até o momento, isso é uma data específica. Bom, eu tô trazendo esse vídeo porque o jogo parece ser muito promissor. Eu vi uns vídeos antes de trazer esse conteúdo e tudo está muito bonito. A história, os gráficos, os detalhes realmente estão preparando um game forte para sair esse ano. A história do game é o seguinte, Senua, que é a protagonista de Hellblade, é uma guerreira celta. Ela é traumatizada depois de uma invasão Vink. Como consequência do ataque, ela desenvolveu psicoses e consegue ouvir vozes dentro da sua cabeça. A história é baseada na mitologia celta. Ela foca em Senua sobre a viagem que ela embarca para o submundo infernal, que são as manifestações psicóticas da sua realidade em mente. O jogo vai envolver ação com combates mortais, mas também vai ter momentos bem sombrios. A notícia de que Hellblade vai sair em 2017 foi feita através do Twitter, onde o estúdio agradeceu o suporte da sua comunidade. A Ninja Theory também confirmou que o game terá suporte para o PlayStation 4 Pro. E, apesar de sabermos que o game saiu este ano, a produtora ainda não revelou o mês e nem a data específica para o lançamento. Hellblade promete ser bastante inovador, trazendo gráficos feitos na Unreal Engine 4 e novidades como capturas de movimentos em tempo real. Ele vai sair tanto para PC como PS4. esse game promete muito e eu estou muito ansioso para o seu lançamento. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Um abraço a todos e fui!